Bom dia pessoal, estamos iniciando mais um vlog aqui. Hoje é dia 24 de julho numa terça-feira e hoje nós vamos aos parques da Universal. Bom dia pai. Opa, tudo bem? Bom dia mãe. Bom dia Julia. Oi. Então estamos indo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então pessoal, vamos me acompanhar aqui em uma parte do Universal Studios. Aqui é esse parque aqui em Orlando na Flórida. Muito show. Olha só. Ali na frente tem a bola, daí nós vamos lá tirar foto. Que é aquela bola mais conhecida do Universal. Que é a bola mais conhecida. 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 Bom dia pessoal, vamos pegar uma surpresa por uma chuva. Agora. Aqui no Universal. Agora vamos tentar um lugar pra... Vamos fugir na chuva. Vamos fugir na chuva. Vamos fugir na chuva. Vamos fugir na chuva. E aí? Que é a bola mais conhecida do Universal Studios. E olha só, pessoal, aqui é tudo estacionamento da Universal. O interessante é que todos os lugares que a gente foi foram todos de graça. Menos para pagar o estacionamento, mas ali no parque foi tudo de graça. E vocês gostaram, pai? Gostou? Ótimo. Meu Deus. E tu gostou, Juliano? Muito bom. Então tá bom. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estamos saindo do Camilas agora. Fazia tempo que nós não comíamos uma comida boa com arroz, feijão e carne. E agora vamos ali numa loja de tênis. E olha só que interessante, pessoal, tudo que é ao redor do Camilas é do Brasil. Por exemplo, ali tem um banco do Brasil. Aqui tem mais um boneco aqui do Brasil. Aqui tem mais umas lojinhas do Brasil. E é tudo brasileiro aqui. Então essa é a parte meio que brasileira, vamos dizer, de Orlando. Pessoal, acabamos de chegar aqui lá do Camilas. Demos umas voltas por lá. É bem legal o lugar. E agora vamos ficar aqui pelo hotel mesmo, dar uma descansada e depois voltamos. Então, pessoal, agora é quase 7 horas da tarde. Tarde aqui, noite aí no Brasil. E agora a gente vai lá no condomínio do chefe do pai. Vamos jantar lá com o aniversário dele. Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui na casa. Então, pessoal, já jantamos lá. E agora estamos aqui no hotel. Vamos dormir, tá todo mundo cansado de novo. Então, amanhã iniciamos mais um vlog. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais e tchau.